É, meus amigos, ainda hoje estou fazendo circular no meu perfil o Facebook, minha homenagem ao grande jornalista Sebastião Nery, o autor daqueles livros todos sobre folclore político que aos 92 anos nos deixou e foi contar piada política para Deus. Na terça-feira, 24 de setembro, meio-dia, entrará no ar o podcast que a professora doutora Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto e eu fizemos com Almir Pazianotto, que foi ministro do trabalho, que foi presidente do Tribunal Supremo e o Tribunal do Trabalho e que dá uma surra no Supremo por causa da censura. Eu até tenho uma tese, viu, sobre essa história da censura. Por enquanto, eu estou observando a visita que o Lula está fazendo a Nova York para discursar na terça-feira, 24, na abertura da Assembleia Geral da ONU e estou entendendo que essa censura foi feita para que o mundo não tome conhecimento do fracasso que é o desgoverno Lula e Lira no combate aos incêndios florestais e há uma crise meteorológica e também uma crise incendiária que tira o Brasil completamente à razão em querer fazer piadinhas a respeito do problema da poluição do ar. Nós estamos pagando caro com a secura e a poluição no Brasil inteiro e aqui em São Paulo, onde eu moro, então a coisa é brava. Pois é, o Meval Pereira fez um comentário na rádio CBN dizendo que o discurso que o Lula fez, assim, de antecipação, a sua reunião, a abertura da Assembleia Geral, foi um discurso bem preparado, cheio de informações, em que ele quis se defender, mas caiu no vazio porque ninguém importante foi, nenhum líder importante foi assistir. É, pois é, não. É isso aí, quer dizer, ninguém vai cair nessa larota. E eu fico pensando se não é isso mesmo que eu falei aqui, né? Afinal, o meu amigo Walter Maierowicz nos brindou com uma coluna no UOL sobre a aliança, o jogo comum entre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o procurador-geral da República, Paulo Gonê. Os dois vêm aí, inclusive, de uma aliança que levou o Paulo Gonê para esse cargo importante nomeado pelo Lula, né? A coisa realmente, vamos ver aí como é que a Assembleia Geral vai receber o discurso de Lula, mas em outro discurso, agora mesmo no começo da semana, o presidente de outra reunião, ele tinha cinco minutos para falar, estourou o tempo, o presidente cortou o som dele. Aí o Lula vai falar de sul global. Ora, meus amigos, o Brasil pegando fogo e a preocupação de Lula, o poder dele de acabar a guerra contra o Hamas, por Israel, a invasão de Vladimir Putin na Ucrânia, a Rússia invadindo a Ucrânia, e ele assumindo o lugar dos tiranos, como sempre, né? Inclusive com a sua posição covarde, mal orientada pelo Celso Amorim em relação ao tirano venezuelano Nicolás Maduro. Eu vou ficando aqui, insistindo muito, que você não pode perder o texto sobre o Nery, que Deus o tenha, e amanhã, ou seja, sexta-feira, o podcast com a UMI, pegando a Constituição, abrindo e lendo, e mostrando como a Constituição está sendo vilipendiada. Vou ficando por aqui, direto ao assunto, em té!